E aí, Dudu Moura, aqui para mais um vídeo. Estamos iniciando o nono episódio da nossa série The Farming Simulator 2013, onde o nosso objetivo é se tornar um fazendeiro de sucesso. E olha só como está o tempo. Está um tempo escuro. Está um tempo fechado. Isso indica... O que isso indica? É chuva. Finalmente, eu acho que eu irei ver chuva aqui no Farming Simulator. Para a primeira vez, eu vou ver chuva. Eu espero que sim. Eu vou colocar num tempo um pouco mais rápido aqui, para a chuva vir um pouco mais rápido. Vamos colocar aqui em 15 vezes, porque eu não tenho definido bem o que eu irei fazer nesse vídeo aqui. Eu estava simplesmente jogando e começou a ficar escuro o tempo aqui. Começou a escurecer. Então, eu parei de jogar e pensei, não, eu vou gravar. E vim gravado. Eu não defini bem o que eu ia fazer. Então, vai ser uma coisa que eu não vou saber o que fazer muito no vídeo, porque começou a escurecer o tempo e eu não queria continuar jogando, pois se não ia chover e eu não ia gravar. E como eu prometi nos vídeos anteriores, eu queria gravar quando chovesse. Então, estou aqui eu. Vamos esperar. A chuva vai ser legal. Deixa eu ligar o trator. Esse trator aqui precisa ser ligado para funcionar. Vamos lá. Eu comprei esses dois aradores, não lembro o nome. Gradiadeira é outra. Esse aqui é para arar terra mesmo. Eu comprei esses dois aqui. Só para fazer isso aqui, eu quero fazer umas ruas na fazenda. Para ser uma coisa diferente. Já começou a chuva? Ainda não. Ainda tem poeira aqui. Isso significa que não tem chuva ainda. Eu vou fazer assim. Eu comecei a fazer isso. Eu estava fazendo antes. É esse tipo de rua aqui. Eu quero fazer os locais que eu irei passar mais com o trator. E eu pretendo deixar assim. Como se eu arasse a terra. Como se fosse uma estrada de terra. Para ficar um pouco diferente. Eu achei que ficou legal isso aqui. Ficou uma coisa bonita. Esse novo tipo de rua aqui. Essa terra arada aqui. Que parece ser uma rua. Eu fiz toda essa parte aqui. Deu até que trabalho fazer isso aqui. Tive que ir e voltar umas quantas vezes. Para fazer tudo isso aqui. E aqui na frente. Eu estou fazendo uma coisa muito bacana. Que é cercar a fazenda. Eu pretendo cercar toda a fazenda. Só que é meio caro. Essas cercas aí. Não são umas cercas muito baratas. Mas eu pretendo cercar toda a fazenda sim. Vai demorar um pouquinho. Porque precisa de dinheiro. Para comprar todas essas cercas. Que é bem cara. Cada pedacinho da cerca. E dá um trabalho. Dá. É chato de estar cercando. Dá um trabalhão. Mas eu acho que vai ficar bonito. Vai ter um portão aqui. Vai ter mais um portão ali na frente. E se eu comprar mais aquelas lavouras para lá. Provavelmente vai ter mais portões para lá também. E é legal. Aqui o nosso portão de madeira. Que abre sozinho. Olha só. O portão de madeira automático. Olha só que bacana. Deixa eu entrar aqui na fazenda novamente. Beleza. Aqui também eu fiz aqui nessa parte. Aqui onde descarrega. Nossa. Está muito escuro o tempo agora. Está escurecendo cada vez mais. Está nublando cada vez mais o tempo. Daqui a pouco vai ter finalmente chuva aqui. E olha só. Tipo. Eu joguei bastante desde o último vídeo. Aí eu comprei todas essas carretinhas. Está aí. Eu comprei. São uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco carretinhas que eu comprei. Com capacidade bem maior. Agora a capacidade delas é o dobro. Eu acho. Até vamos dar uma olhada aqui. Qual é a capacidade dessas carretinhas aqui. Está aqui. Onde é que está isso? Eu não lembro mais onde é que fica aqui. Aqui. Aqui eu tinha. Era essa aqui. Cronia. Não sei o que. Ela tem a capacidade. O volume dela é de 5.700. E essas aqui que eu comprei. Tem o volume de 21.000. Então é mais do que. É quatro vezes mais praticamente. Três vezes mais. Três vezes maior. Então vai dar para transportar muita coisa. Eu vou deixar sempre as três ali. Assim uma atrás da outra. Aqui para quando eu for vender. Eu poderia ter comprado. Claro. Eu poderia ter comprado uma carretinha bem maior. Por exemplo. Essa aqui. Mas eu não sei. Eu preferi comprar essa 5. Em vez de comprar uma bem maior. Eu preferi comprar essa 5. Por que fica mais bonito. Fica bem mais bonito a gente andar com essas 5 carretinhas. Uma atrás da outra. Fica uma coisa mais legal. Já vou aproveitar que eu estou aqui. Vamos aqui no nosso galinheiro. Acho que podemos chamar de galinheiro isso aqui. Vamos pegar os ovos aqui. Olha só quantos ovos de galinhas aqui. Vamos pegar. Já vamos lá na fazenda vender. Está aí. Está aí um objetivo para o vídeo. Enquanto a chuva não chega. Enquanto não começa a chover. Vamos lá vender isso aí. Deixa eu pegar aqui. Eu já tenho um pouco. Antes eu já tinha passado aqui. Vamos pegar tudo aqui. Nossa. Tem bastante aqui. Espera aí. É. Acho que está bom. Nossa. Que isso. Eu tenho uma porção de galinha aqui. Eu tenho galinha para caramba. Eu tenho umas 50 galinhas. Que isso. Tem uns galos também aqui no meio. Estão procriando aqui. Eu não lembrava de ter comprado tanto. Quando eu comprei. Acho que eu comprei só umas 15. Eu tenho umas 50 agora. Beleza. Está bom. Está bom. Vamos lá vender isso aqui galera. Vamos lá. Beleza. Pulei a cerca. Aqui eu pulo. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou ir com esses arados aqui. Vou deixar isso aqui na fazenda mesmo. Ok galera. Voltei aqui. Eu dei um pequeno corte no vídeo aqui. Só porque eu precisei cortar aqui. Meu celular começou a tocar. Então eu tive que atender aqui. Mas só dei um pequeno corte no vídeo. Eu já deixei ali. Já tirei as duas aradores ali. Eu não lembro mais o nome correto. E vamos lá então vender. Lá onde a gente vende ovos. Vamos até a cidade. Ah. Eu apertei o tab aqui novamente. Que troca de trator sem querer. Em vez de eu apertar o C. Para pegar outra câmera aqui. Eu apertei o tab. E acabei trocando de trator. Esse trator aqui que a gente comprou no último vídeo. Que é um mod. Está na descrição. O download dele. Do vídeo passado. Do episódio 8. Você pode dar uma conferida. Ele tem até os painéis. Não sei se dá para perceber. Mas. O ponteiro do velocímetro ali. Ele sobe. Eu não sei se o da gasolina também altera. Eu acho que o da gasolina ali deve ser fixo. Eu acho que ele não deve baixar. Ou baixar quando tiver pouca gasolina. Ou ficar lá no topo quando tiver bastante gasolina. Mas o da velocidade ali. Dá para ver que. Eu vou dar uma parada aqui. Pode ver. Dá para ver o ponteiro mexendo. É uma coisa legal isso. Tem aqui os pedais também. Que os pedais também. A gente freia aqui. Os pedais descem. Tem o movimento de pedais. Dá para abrir essa janelinha aqui. Deixa eu abrir a janelinha aqui. Que eu não tinha mostrado no último vídeo. E aqui atrás também. Quando a gente está arando a terra. Ou plantando. É legal deixar aberto essa parte aqui. Para ficar olhando. Mas vamos lá. Vamos até ali vender. Deixa eu ver aqui no mapa. Onde é que é? É aqui na frente eu acho. É aqui para cá. Beleza. Vamos para cá. A maioria dos mods. Tem o pisca. Eu nunca utilizo. Tem aí. Se a gente apertar o número 2. E o número 1. No teclado ali. Numérico. A gente pode ligar. O 2 é o alerta. O 1 e o 3 são os piscas. Vamos para cada lado. A maioria dos mods tem os piscas. Mas eu não uso. Sei lá. Eu acho meio chato ter que estar usando os piscas. Vamos aqui vender então. Beleza. Chegamos aqui onde vende. Vamos descer aqui. Vamos vender. Vamos ver quanto vai dar. Quanto? Nem apareceu quanto eu ganhei. Pensei que apareceria ali quanto eu ganhei. Mas não apareceu quanto eu ganhei. Infelizmente. Tá. Vamos voltar para a fazenda agora. Aqui galera. Eu quero comprar um desses aqui. Eu pensei que era mais caro. Esses galpões aqui para a gente guardar os tratores. Só esse aqui. Esses aqui que são mais caros. Está aqui as cercas. Elas são 250 a cada cerquinha. Eu já utilizei 24 desse lado aqui. E 8 desse tipo aqui. Então eu já gastei bastante em cerca. E eu quero comprar um desses aqui. Para a gente colocar aqui perto da nossa roça. Porque é muito chato. Está toda hora tendo que levar o trator. Até na nossa fazenda. Para guardar na garagem lá. Para guardar no galpão de lá. Então eu vou comprar uma dessas galpões aqui. Deixa eu comprar aqui. Cadê? Cadê o galpão? Nossa. É muito grande. Eu pensei que fosse menor. Eu queria colocar aqui. Mas eu vou ter que tirar dali primeiro. Não. Aqui galera. Aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. Aqui vai ficar legal. Aqui está. Beleza. Tinha que colocar um pouquinho mais para trás ali. Beleza. Acho que aqui ficou legal. Vamos ver. Vamos ver aí como é que ficou. Vamos ali ver. A gente tem o foque aqui. A gente pressionando a tecla F. A gente tem um foquezinho aqui. Que a gente pode andar com o foque. É uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Esse foque aqui. É bacana. Para a gente andar de noite. E está demorado para chover. A gente está no tempo. Eu botei 60 vezes ali. Mas mesmo assim. Está lento. E agora a gente tem esse galpão aqui. Ele ficou muito para frente. Aqui. Eu não consegui colocar ele mais para trás. Senão ia pegar aqui na lavoura. E eu não posso. Isso que está obstruindo a lavoura. Então eu tive que deixar assim mesmo. Ou eu deveria tirar esses equipamentos. Mas vai dar muito trabalho. Tirar tudo isso aqui daqui. Vamos lá. Vamos começar. A gente vai só esperar a chuva nesse vídeo aqui. Então vamos ficar mais organizando a fazenda. Eu pretendo colocar uma garagem. Um galpão aqui. Essa aqui vai dar espaço. Acho que cabe. Entre as duas árvores. Entre as duas árvores. Acho que dá para colocar. Aqui. Nessa aqui. Eu só agradiei a terra. Eu estava meio que colhendo. Eu colhi errado. Eu plantei errado. Eu sei que eu comecei a plantar canola. E sem querer. No meio da plantação. Apertei o O. E acabei mudando o que eu estava plantando. Daí começou a plantar trigo. E daí ficou a lavoura meia canola. Meia trigo. Ficou uma bagunça. Olha só. Como vocês estão vendo. Aí está uma bagunça. E daí ficou ruim de colher também. Eu peguei um pouco. Eu arranquei mesmo. Um pouco. Eu só passei a gradeadeira em cima. E arranquei tudo. Porque eu cachei na hora de plantar. E plantei meia lavoura de cada coisa. Mas beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos pegar a plantadeira. E tirar ela daqui. Não. A plantadeira pode deixar aí. Pegar aqui. Essa plantadeira aqui. Vamos pegar aqui. Tirar daqui. Que isso? Cadê a chuva? Tem sol, galera. Tem sol. Eu feliz. Para mostrar a chuva para vocês. E tem esse sol aqui. O que é isso? Não. O jogo está de sacanagem comigo. Eu bem feliz. Vou gravar. Vou mostrar a chuva para o pessoal. Vai ser uma coisa bacana. Vou pular de alegria. Quando começar a chover. E tem esse solão agora. Não. Eu até vou olhar a previsão. Cadê a previsão? Hoje. Hoje. Está marcando. Não chove. Mas está marcando em tempo lumblado ali. Deixa eu ver. Quando que marca a chuva aqui. Só daqui a seis dias ainda. Eu pensei que ia chover hoje. E não choveu. Nossa. Eu comecei um vídeo. Esperando que fosse chover. E não chove. Isso. Isso foi. Foi estranho. Isso foi. Meio assim. Todo mundo ficou esperando chover. Eu fiquei esperando chover. E só vai chover daqui a seis dias. Eu tinha certeza. Certeza não. Mas eu. Estava um tempo totalmente fechado. Coisa que nunca tinha acontecido. No Farm Simulator. Eu pensei. É chuva né. Com certeza. É chuva. Mas está marcando a previsão. Chuva só daqui a seis dias. Então. Infelizmente galera. Não tem chuva. Nossa. Fiquei meio triste agora. Não choveu. Eu vou pegar o trator aqui. Vou organizar a fazenda. Então. Então o nosso objetivo de hoje. Vai ser. A organização da fazenda. Já que não choveu. Infelizmente. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui. Eu vou pegar a plantadeira. Vou botar planta aí. Vamos ter que trabalhar né galera. Vai fazer o que né. Vamos trabalhar aqui. Já que o objetivo era mostrar chuva. Aqui no episódio nove. Não choveu. Infelizmente. Foi um fail total. Isso aqui dá para colher. Aí. Beleza. Vamos botar um piloto automático aqui. Aqui. Beleza. Deixa o piloto automático colhendo. Piloto automático não né. É o nosso trabalhador que a gente contrata para colher. Deixa ele colhendo. E vamos continuar aqui. Eu vou vender essa garagem. Eu não gostei dela aí. Eu coloquei ela aí. Mas sei lá. Ficou meio que obstruindo a passagem ali. Eu não sei. Eu não gostei muito. Então eu vou colocar aqui no meio dessas duas árvores aqui. Eu acho que vai dar certo. Vai ficar mais bonito. Como eu utilizo. Eu só tenho essas duas lavouras no momento né. Eu só tenho essas duas. Então eu só utilizo essas duas lavouras aí que eu emendei. Eu vou deixar um galpão aqui para guardar as coisas. Porque fica bem fácil. Não precisa estar indo toda vez lá guardar na fazenda. Porque eu sou desorganizado aqui. Eu deixo o trator em qualquer lugar. Mas tendo uma garagem perto. Perto aqui. Tendo uma garagem aqui. Um galpão aqui perto. Pelo menos eu acho que eu vou pegar e vou trazer os tratores até o galpão. Trazer os equipamentos. Vai ficar mais organizado. Vai ficar uma fazenda mais bonita. Já está anoitecendo novamente. Já são seis horas. E eu estou triste que não vi a chuva. Mas fazer o que? Vamos deixar para a próxima. Próximo dia. Próxima vez aí a gente vê a chuva. Tá. Agora eu vou comprar essa garagem aqui novamente. Na verdade eu vou vender a que eu tenho. Eu vou vender essa aqui. Eu vou perder dinheiro. Mas beleza. Deixa eu comprar a outra. Comprar novamente aqui. É no Q que gira? É aqui no A. É no A e no D que gira. Aí. Assim. Aí. Agora sim. Agora ficou bonito. Mas eu estava pensando. Eu acho que vai ficar mais bonito se eu arar a terra. Deixar dessa maneira. Eu vou arar a terra primeiro. Vai ficar melhor. Vamos lá buscar. Vamos pegar esse trator aqui. Vamos buscar ali as aradeiras. Eu sabia o nome. Eu me esqueci. Me desculpe. Eu vou ali buscar para arar a terra. Vamos ali. Está ali na fazenda. As duas ali que eu comprei. Eu comprei mais para fazer esses caminhos ali que eu falei anteriormente. Mas é bem útil isso aqui. Uma coisa útil. Na verdade eu tinha uma. Eu só comprei uma. Uma eu já tinha na fazenda. Eu só comprei uma outra. Vamos colocar aqui. Beleza. Já está anoitecendo. Olha um lindo pôr do sol aqui. Para quem estava confiante ver chuva. Está só vendo um pôr do sol. Eu vou deixar uma aqui. Não precisa duas. Está bom. Só uma. Vamos lá. Vamos arar essa terra aqui então. Vamos arar essa terra. Beleza. Já estou aqui arando a terra para a gente colocar a nossa garagem aqui. Vai dar um pouco de trabalho a gente fazer aqui. Mas vamos lá. Está bom até aqui. Vamos ter que levantar. Vamos ter que fazer várias vezes isso. Debaixar. Ir até ali. Levantar. Mas vai ficar mais bonito que a gente deixar aqui. A grama. Parece que é uma garagem onde entra muitos tratores. Parece assim que matou a grama. No caso de ter um galpão. Não pegando sol na grama. Tecnicamente ela deveria morrer. Então por isso que eu estou arando aqui. Para dar o aspecto. Porque a grama morreu ali onde estava o galpão. Que só tem um chão de barro. Um chão de terra. Fica uma coisa mais legal. Fica uma coisa mais realista. Então vamos fazer esse trabalho aqui. De arar essa terra aqui. Para deixar mais legal. Eu acho que eu vou cortar o vídeo aqui. Já está a colheitadeira cheia. Eu vou ter que pegar outro trator lá. E pegar as nossas carretinhas. Vim aqui abastecer. Pegar com a... Da colheitadeira lá que encheu. Ela está colhendo trigo ali. Encheu. Trigo ou canola é? Daqui a pouco eu vou ali ver o que ela está colhendo. Porque eu não conheço muito bem as plantações aí. Então eu vou... Eu vou dar um corte. Enquanto eu pego a carretinha com outro trator. E vou lá e busco na... Na colheitadeira. Beleza? Não. Na verdade eu não preciso dar corte. É só eu pegar e ir ali buscar a carretinha. Eu vou dar um corte para quê? Não precisa dar um corte. Vamos ali pegar a carretinha. Opa. E eu tinha falado num vídeo anterior aí. Que eu costumo postar vídeo. Quando um vídeo chega a mil exibições. Os vídeos chegam a mil exibições. Eu me organizo para gravar o próximo episódio. O próximo episódio não. O próximo vídeo. Não que seja precisamente daquele... Daquele gênero ali. O vídeo chegando a mil exibições. Eu já vou gravar um próximo vídeo. Então se vocês querem mais episódios. Mais vídeos com mais frequência no canal. Tanto de Farmer Simulator. Tanto de qualquer outro jogo. Colabore dando um like. Dê uma divulgada. Divulgada. Dê uma compartilhada nas redes sociais. É só clicar ali em compartilhada. E vocês já divulgam. Ou posta lá no Facebook. Ou qualquer outra coisa. Qualquer outra rede social. E dando um like. Dando um favorito. Você ajuda muito na divulgação. E faz que o vídeo chegue mais rapidamente. As mil exibições. Para assim eu já me organizar. E já gravar um próximo episódio. Então assim. Todo mundo ganha. Vocês me ajudam aí. Dando uma divulgadinha. Eu já vou fazendo outro vídeo para vocês. E a frequência de vídeos no canal. Vai aumentando cada vez mais. Beleza. Então vamos aqui. Voltar ali. Terminar de arar. Continuar nosso aramento da terra ali. Acho que não é isso. Não está correto. Essa pronúncia. Aramento da terra. Mas beleza. Eu vou ficar utilizando. Eu acho que só essa carretinha aqui. Para pegar dos tratores. E que é uma carretinha pequena. Uma carretinha versátil. Eu estou usando só ela aqui. Daí só quando eu for vender. Que eu vou usar aquelas cinco lá. Que eu coloquei uma atrás da outra. Mas eu só vou usar aquilo lá. Quando eu tiver muita coisa. Eu vou começar a estocar tudo no silo. Daí quando eu ver que eu tiver assim. Nossa. Eu tenho bastante coisa no silo. Aí sim. Aí eu vou pegar e vou ir lá vender. Beleza galera. Terminei de arar a terra aqui. Está tudo devidamente. Arado aqui. Ficou até bonito isso aqui. Depois eu vou arar nessa parte da frente. Aqui onde eu estou com o trator. E agora vamos colocar a nossa garagem. Aqui nosso galpão. Não sei como é que pode ser chamado. Ser mais chamado de garagem ou de galpão. Eu vou comprar esse aqui. Que é um pouco menor. Esse aqui que eu estava utilizando antes. Vamos lá. Vamos comprimos aqui. Vamos tentar chegar mais perto aqui. Beleza. Vamos girar aqui. O ruim. Não sei se é possível a gente virar a câmera. Se alguém sabe disso. Como fazer a câmera girar. Para a gente ficar vendo de frente. Porque essas setas aqui. Só fazem a gente ir para um lado. Para frente e para trás. Para um lado. Para o outro. Para frente e para trás. Eu não sei como girar a câmera. Eu queria ter uma visão de frente da garagem. Entende? Eu queria ver a garagem de frente. Assim. Não sei como girar essa câmera. E pera aí. Eu estou tendo. Está atrapalhando ali. Tem uma coisa atrapalhando. Eu vou ter que cancelar de novo isso aqui. Eu vou ter que pegar o trator aqui. Tirar essa carretinha aqui. Que atrapalhou. Eu não podia ter lagado em outro lugar. Eu peguei da máquina lá. E laguei exatamente aqui. Onde foi atrapalhar. De eu colocar a garagem. Mas beleza. Vamos tirar ela daqui. Deixa eu só colocar ali para frente. A máquina já está cheia novamente. Deixa eu ir lá. Tem a máquina agora. A colheitadeira. Eu tenho que comprar uma colheitadeira nova. Eu acho que vai ser o objetivo do próximo vídeo. Eu vou ter que comprar logo uma colheitadeira. Eu já estou há muito tempo. Estou comprando muita coisa. Que é meio inútil. Não que seja inútil. Mas que não é tão necessário. Quanto uma colheitadeira. Estou comprando muita coisa. Que não é tão necessário. E estou esquecendo de comprar uma colheitadeira. É uma coisa assim. Que eu deveria focar mais. Em comprar colheitadeira. Que é uma coisa que vai colher mais rápido. Que vai produzir mais rápido. Que vai facilitar o trabalho. Não. Eu estou investindo em coisas. Que não são tão necessárias. Mas mesmo assim. Eu vou nos próximos vídeos. Logo. Começar a juntar dinheiro para uma colheitadeira. É que tem que ter muito dinheiro para comprar uma colheitadeira. E eu fico meio com preguiça. De juntar tipo 200 mil reais. Eu acabo gastando em outras coisas. Que não são tão importantes. Uma coisa que eu vou começar também. Que provavelmente vai ser nos próximos episódios. Que vai ser a criação de animais. Acho que tem vacas ali. Vamos começar com uma criação de vacas. Isso dá trabalho. Eu acho que dá muito trabalho criar animais. Pois o negócio onde fica os animais. É muito longe daqui. Acho que aqui está bom né. Fechou? Será que ficou legal? Aí ó. Perfeito galera. Ficou linda nossa garagem aqui. Ficou muito bacana. Opa. Morreu uma parte da nossa plantação. Está em 60 vezes aí. Morreu um pedaço. Eu acho que ficou legal né. Eu acho que ficou legal essa garagem. Se não ficou muito para frente. Eu acho que podia. Eu vou perder mais um dinheiro. Mas eu vou fazer um negócio bem feito. Eu vou perder mais um dinheiro. Eu trabalho bastante. Depois eu vou fazer um negócio bem feito. Eu vou colocar um pouco mais para trás. Para ficar realmente bonito. Eu não sei. Eu gosto de fazer uma coisa bonita. Então eu vou perder. Eu perdi mais dois mil reais aí. Que eu vendi para metade do preço. Mas eu vou colocar um pouquinho mais para trás. Aqui está bom. Para ficar mais bonito. Beleza. Agora sim. Agora eu não vou mais reclamar. Aí. Eu coloquei um centímetro mais para trás. Não. Rapaz. Eu coloquei um metro para trás ali. Só para ficar mais bonito. Estava muito na beirada aqui. Agora fica mais legal. Eu acho que eu vou começar a utilizar mais essa garagem. Ficou um esgalho aqui. Deu um pequeno bug ali. Ficou aquele esgalho ali da árvore. Mas beleza. Mesmo assim. Então como eu estava falando. Eu pretendo para o próximo vídeo. Próximo vídeo não. Mas para os próximos vídeos aí. Brevemente. Começar uma criação de animais. Porém. Eu acho que os animais. Eu não tenho certeza. Deixa eu abrir um mapa aqui. Eles ficam longe. Acho que nem dá para ver no mapa aqui. Pelo que eu sei. A criação. Onde. Não sei como é que se chama. Mas o local. Onde a gente deixa os nossos animais. É longe daqui. Então dá trabalho. A gente tem que ir lá. Tratar os animais. Ir lá naquele local. Levar comida para os animais. E está sempre tendo que ir lá. Ver o que está acontecendo. E está piscando a área 25 ali. Eu não sei porquê. Vocês estão vendo o mapa ali. A área 25 está piscando em vermelho. Talvez seja em oferta. Eu não sei. Eu nunca tinha visto uma área piscando. É a primeira vez ali. Estou apontando ali. Está vendo ali a área 25. Está piscando. Eu não sei porquê. Eu não vou ir lá até agora. Só para ver o porquê. Que a área 25 está piscando. Na minha opinião. Deve estar a um preço mais barato. Ela deve estar em promoção. A venda dela. Mas é uma área pequena. Então não compensa a gente comprar aí. Apesar de ser longe. Olha. Longe. Para a gente ir até nela lá. Demora muito. Então eu pretendo. Se eu for comprar. Com certeza. Outras lavouras. Eu vou comprar essa 14 aqui. Que é a mais perto que a gente tem. E eu queria dar um jeito. E tirar essas árvores todas aí. Tirar. Arrebentar com essas árvores. Passar por estima. Tirar essas árvores. Daí eu podia emendar todas essas lavouras. Porque eu ia ter uma lavoura gigante. Mas eu acho que para tirar as árvores. Preciso usar o editor aí. Pode dar um bug no mapa ainda. Daqui a pouco. Então por enquanto. Deixo as árvores aí. Se eu me animar em tirar as árvores. Em aprender a editar. E tirar essas árvores. Mas eu edito e tiro. Mas por enquanto. Deixa as árvores aí. Pelo menos a gente tem sombra aqui. A gente tem essa sombrinha aqui. Bacana. Mas então. Eu acho que vai ser esse o vídeo pessoal. Porque. Não foi. Eu não tive muito o que fazer nesse vídeo aqui. Porque eu não. Eu não tinha um assunto definido. Normalmente antes de gravar. Eu defino. Nesse vídeo eu vou fazer tal coisa. E. Nesse vídeo. Meu. Eu. Eu estava na verdade. Eu estava jogando. Eu estava jogando aqui. E daí começou a escurecer o tempo. Eu pensei. Não. Eu tenho que gravar isso. Eu não vou continuar jogando. Eu vou logo gravar. Pessoal a chuva. E acabou não chover. Então eu fiquei meio perdido. Sem o que. Sem o objetivo principal no jogo. Mas eu acho que. Valeu a pena. Sem o objetivo principal no vídeo né. Mas eu acho que valeu a pena aqui. Deu para fazer um videozinho legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. E se você puder ajudar. Dê um like. Por favor. Vai ajudar muito. Se ainda não estiver inscrito. Por favor. Inscreva-se. Dê um favorito também no vídeo. E muito obrigado por assistir. E tchau.